Fala galera beleza? Tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aí. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo cinco novos service aí de survival dance, sabe? Vocês fizeram o service aí, tá aí na descrição, tá galera? Então, vamos aqui entrar no service pra vocês verem como é que é. Porém, mas não bombou nada, né? Tá, mesma coisa ainda. Então, vamos olhar aqui, decidir se divulgar no Minecraft, né? Ó, travou. Travou. Ó galera, vou entrar nesse aqui ó, mas tem vários ó, como vocês podem ver aqui ó. Com dois abertos da NBA. Então, vamos entrar nesse aqui. Esse aqui, de beta 3, que é bem rápido assim ó. Fica um pouquinho de sono. Tá. Eita. Aí aqui. Ó galera. Eita, mas que louco é essa aí? Aqui dá, como vocês podem ver ó. Tem bastante gente já. Eu só não entro numa partida aqui, porque né? Tá cheio o negocinho. Ó, a mesma coisa que tava no... 10.5 né galera? A mesma coisa ainda. Não deu nada. A mesma coisa ainda. Ó lá. Galera, que legal é esse aqui galera ó. Bem legalzinho mesmo ó. Vou fazer se dá uma função de velocidade. Tá andando por aí ó. Ó lá. Eita, essa aí do... Ah, mas aí ele tá em beta né? Ah tá. Pessoal, não entro numa partida galera. Se eu não resisti ainda, tá galera? Não sei se eu tinha entrado já. Então galera, que é isso. É... Deixa o like favorito aí pra me ajudar né? Se inscreva no canal se não for inscrito então. Valeu. Falou. Tchau.